Distribuição Diamond Filmes 2.400 vezes por ano, 44 vezes por semana, 9 vezes por dia. A cada 48 minutos, um banco é assaltado aqui. Esta é a capital mundial dos assaltos a banco. Covil de Ladrões Covil de Ladrões A nortiga Km de pescação Onde está 5 Km de pescação A 5 Km de pescação Não, 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 irmão, não estamos aqui por você, nem pensa nisso. Não se mexe, desgraçado. Tira o meu da arma. Fica na sua. 3170, fomos emboscados. Eu estou com munição perfurante de blindagem. Não seja vacilão ou eu vou ter que atirar. Tira o pé do acelerador, destranca as portas e saia do veículo. Ou vamos tirar você na marra. Anda logo. Agora. Você quem sabe. Vai. Por que fez isso? Ele sacou a arma. Ele só derramou o café. Droga. Polícia, 30 segundos. Entendido. 30 segundos. Depressa. Explode isso aí. Afostar. A gente não tem mais tempo. Prepare-se para o combate. Foco em 100 metros. Não parem de atirar. Inimigo à esquerda. Central, unidade chegando no local da ocorrência. Central, estamos sob o jogo cercado. Vamos lá, vamos lá. Não, descafou-me, só... Espera, espera, cagou-me! Vamos, vamos, vamos! Que merda foi aquela? Você viu ele sacar a arma? Eu não sei. Só vi o Bosco apagar o cara. Pega a segunda esquerda, no túnel. Autorne ao aeroporto e pegue o túnel. Vira à direita, na Adore. Vira à direita. Vira à direita. O que é isso? Cuidado com essas armas. Não quero rajadas acidentais. O que é que você está olhando? Ray, não falo dele. Estou falando de você. O que foi aquilo? Você vacilou feio, hein? Tem certeza que ninguém te seguiu? Não deixou rastros? Onde o Marcos foi baleado? Na artéria efemoral. Já era. Era arriscado? Deu merda, mas a gente se deu bem. Aí, Obi. Volta lá. Veja quem atendeu. Deve ter sido a chefatura local. Só atuou em Gardena, mas... Se for a delitos graves, ferrou. Tudo limpo? Não tem GPS? É um modelo bem antigo, tá? Tudo bem. A gente tem que dar um jeito nisso. Sumir com tudo. Você tá legal? A gente mata a vigia agora. A gente mata a vigia agora. Isso deve ter doído. Bom dia, colegas da lei Bom dia Esse deve ser o bandido, né? Tá falando do cara de colete preto, fuzil e máscara Muito engraçado Já sabem quem ele é? Noite difícil? Foi Próximo assunto Você não parece muito bem, não, irmão Acho que ele tá ótimo Então, já vai tomando suco de romã, cara A gente tem exame de urina na sexta Quinta-feira E vocês, mormons, só beberam chá verde o mês inteiro, hein? Não, não é Aí tem outro desse, eu tô morrendo de fome Aí, sobraram uns donuts daqueles cor-de-rosa Com granulado São os melhores Como é que ficou a contagem? Esses são horríveis, cara Quatro mortos e seis a caminho do hospital, mas eles vão ficar bem Que merda Foram emboscados quando vieram tomar café Cercaram um blindado Esse pobre coitado aqui tentou fazer o trabalho dele Perfuraram a blindagem do parabriso e arrancaram ele Levaram um caminhão e a polícia perdeu eles de vista perto do aeroporto Eles conheciam a rota Escolheram aqui porque é perto do aeroporto Sabiam que com as restrições do espaço aéreo a polícia não usaria helicópteros Isso aqui é outro nível, pessoal Falaram com a empresa de segurança? O que eles dizem? Falamos, eles estavam indo pegar dinheiro no banco Ainda não tinha nada no carro forte Ainda não tinha nada? Eles roubaram um carro forte vazio É E por que eu tiroteio? Um vigilante ameaçou sacar a arma Foi quando atiraram Gênio Tá, e o que sabemos da SUV? É chapa fria Sem registro, placa furtada, numeração de chassi raspada Sim Leva pra perícia Virem do avesso Quero todos os detalhes Droga, eu não mereço lidar com esses imbecis tão cedo Alguém resolve isso? Isso é com você Valeu Tá, testemunhas E o dono da loja? Perceberam que ele viu tudo, mas Por alguma razão deixaram-no em paz Peguem os vídeos de segurança e os leitores de placas E falem com o departamento de transporte Juntem tudo e me encontrem na base depois E encontrem o carro forte Grande Nick O policial gangster em carne e osso Bob do lobby Hein? Como é que vão os jogos de tênis? Pop Pop Tá na estica Onde é que descolou esse terno? Não onde você compra Eu não posso pagar Quer dizer Como é que um policial como você consegue comprar umas roupas tão caras desse jeito? Esse trapinho aqui? Ah, isso aqui é lixo Olha pra você Isso é demais A mulherada deve cair matando, não é não? Tá, olha só, não dá Não dá Ainda tá muito cedo pra aguentar o seu showzinho Você acabou de jogar um donut Na cena do crime Não, não joguei nada Jogou Joguei? Isso não se faz Não mesmo Eu não gosto de você nem de como resolver as coisas Aí, aí, aí Qual é o problema, hein? Eu gosto de você Mesmo você sendo vegetariano Vegano Eu sou vegano Vegetarianos tomam leite e eu... Tá, desculpa aí O que você tá fazendo aqui? Hein? Não roubaram nenhum dinheiro Não é assunto federal Ainda Isso foi uma pausa dramática Você faz a linha Tenente Durão, né? Eu tento É Posso ir agora, pai? Tô com fome Então a polícia da área apareceu e isolou o lugar E depois esses palhaços assumiram São de onde? Los Angeles? Devem ser xerifes Olha esse palhaço aqui, ó Parece que ele é um encarregado Crime e castigo ao estilo de Los Angeles Reconhece ele? Jogava futebol na zona sul Lembra doendo? O filipino morto pela polícia? Aham Foi esse cara que acabou com ele É o chefe da delitos graves É preciso conhecer o inimigo, pessoal Tá bom Quem comanda essa quadrilha? Só tem uns dois ou três caras capazes disso Por que assaltar um carro forte, vazio? Fita errada Eu acho que confundiram Por que não largaram o carro? Ferro velho da navista Tudo isso E como eles sabiam da transferência do cassino pro banco? Ainda por cima, com uma transportadora diferente da usual Como? Tinha um informante, só pode ser isso Droga Um antiácido Tá legal Um informante, mas onde? Hein? No cassino, no banco, nos federais, na loja de donuts, ou onde? E o Merriman? Condicional desde quando? Já faz oito meses Oito meses? Eu tenho que achar essa porra de carro forte Ainda tem alguém de olho no Wilson? Tem O cara que anda com o Merriman Em que bar ele trabalha? Hoffbrau Ziggy's Hoffbrau Vamos dar um pulo lá Eu falo bye-bye? Não, é melhor chacar esses vídeos Deixe-me Obrigado De nada Hoff gang O que manda? Donnie, eu tô lixo Sem problema Deixa pendurada, tá? É claro, deixa comigo Obrigado Tenha uma boa noite Vamos nessa? Vamos, cara E aí? Ao dinheiro E mulheres É, tudo que não temos Como é que você lembra de todos os pedidos, hein? Eu não lembro nem do número da minha identidade Muita repetição, cara Tenho controle total do meu ambiente Ninguém nem imagina Aí, cara Vamos fechar Tá bom Minha de beber Espera aí Não O Ziggy vai me matar Queria ficar mais Presenteio pra você Que tal uma gorjeta? A gente já deu outro dia Ah, claro Tem razão Não é assim que funciona Droga Tá bom Deixa pra lá São só os animais Quer troco? Fica pra você, Fraulein Valeu Sempre teve tanta polícia aqui Nunca imaginei que viessem em um lugar como esse É, é o point deles A bebida aqui é barata Saquei Mas também tem uma galera meio suspeita aqui, não é não? É, aqui é como um campo neutro, tá ligado? Tipo o bar do Rick em Casa Blanca Você já deve ter ouvido altas histórias aqui Pois é Bastam umas beritinhas, uma carninha Umas periguetes em volta E eles contam o que não deviam É Em boca fechada não entra moço Isso é verdade Hum E você? Deve pegar muita mulher aqui, né? Ah, diz aí Não tem do que reclamar É Até eu te dava mole Só que não É isso aí Vou nessa Até a próxima, cara É Que seja em breve O que você está fazendo? Que merda é essa? Toma, vou pegar um pouquinho mais berita aqui, ó Espera aí E aí, malandro? E aí, malandro? Pitches Olha aí, frão lá, hein? Acordou? Senta aí Vai, acelera, senta Agora o show é seu, irmão Pensa rápido Acho que vocês me confundiram com alguém Por que a minha calça está molhada? Olha só, cara Se você e o seu parceiro aí curtem essa parada gay, beleza Mas é melhor me matarem Você se mijou, cara Acontece Mas eu mandei uma das garotas te limpar, não esquenta Olha só, vocês pegaram o cara errado Vocês me confundiram com alguém Mas eu vou provar que sou a pessoa errada Diz aí Conhece o cara? Não Não te confundimos com ninguém Não vem dar uma despertinha Preso aos 17 anos por roubo de carro Julgado e condenado como adulto Sabemos quem é você Foi preso por tentativa de homicídio Levou a multa de maior velocidade registrada na Califórnia Isso é legal Você é um gênio Chegou a quanto por hora? 285 Capeta O que você falou para o guarda que te parou? Que desculpa você deu? Eu só disse que o asfalto era novinho Gostei dele Muito bom Me gusta Você pode ter um pinto pequeno Pode mijar na cama Mas você tem estilo Maluco Meninas Vão embora Peguem seus sapatos As coisas Caem fora daqui Podem ir Valeu, obrigado Vê se fica esperto, vacilão Já rodou duas vezes E olha pra mim quando eu falo com você Se pisar na bola de novo Vai virar mulherzinha toda vez que for tomar banho E tem uns negões muito bem dotados Viu? Particularmente Eu não acho isso muito legal E você? O que é que você acha? Você gosta ou não? Olha só o cara da foto Nem é freguês do bar, cara Eu já vi esse cara algumas vezes Mas Eu não sou o parceiro dele Sabe o que é isso aqui? Significa que eu sou membro de um grupo É tipo como se é de uma gang É igual a uma gang Só que temos distintivos Ou seja Você tá Na merda E não é mentira Vou te perguntar uma coisa Aí A gente tem cara De quem vai te prender Que vai te algemar E levar pra delegacia? Hum? Eu te fiz uma pergunta, otário Não Não tem Isso Exatamente A gente te mataria É menos burocrático Então diz aí Qual é o seu envolvimento nessa quadrilha? Hum? Você é um bundão Aqueles caras são do mal Ótimos ladrões, mas Irrecuperáveis O que é que o Merman ganha? Tomando cerveja com você Ele quer falar de trabalho? Será que eles querem roubar o bar? Roubar dois mil em notas de um e de cinco? É isso? Deixa que eu respondo Claro que não é isso Eu Eu não sei de qual quadrilha você tá falando, cara Ele só frequenta o bar onde eu trabalho Eu sirvo ele Para Aí Cala a boca Qual é, cara? Isso tá tão bizarro e Presta atenção aqui, ô idiota A gente tá pouco se lixando pra você Você tá na quadrilha do Merman? Hã? Hã? Andou aprontando? Vai abrir o bico agora? Por favor Merda! Eu só dirijo Eu sou só o motorista Eles não me dão armas Eu nem participo das paradas Eles me pedem pra dirigir É isso que eu faço Só isso Merda! Por que o Merman roubou um carro forte vazio? Eu não sei, tá bom? Olha só Eles não me falam nada Justamente pra que Caso eu seja preso Eu não saiba de nada Vocês podem me colocar num detector de mentiras Num polígrafo Num caralho A4 Eu só tô falando o que eu sei E é só isso Por favor Me deixem ir embora Qual é, cara? Me deixa ir Eu achei bem convincente Boa atuação Tá Quando conheceu ele? O que eu ganho com isso? O que ganha com isso? Bom Liberdade Tá bom? E aí? Vocês não são os malvados Nós somos Há uns dois meses Eles foram até o bar Eu servi algumas bebidas E a gente conversou Esse é meu parceiro Bosco É como um irmão A gente serviu junto É Ele dirige bem Ok Tony, conta pra ele sobre a corrida Eu corri na Transamp Series Como ele disse Por uma temporada Quero os nomes O Havaiano Tinha um amigo branco Chamado Bosco Ele serviu o exército No setor de água e energia Eu falei que precisava de dinheiro E ele me ofereceu um trabalho Ele quem? Merriman Merriman Ray Merriman Qual é desse cara? É o parceiro do Marcos Trabalhou com ele no Hothbro Puxou cana com ele Na Wayside Foi fuzileiro um tempo Parece que dirige bem É uma boa Tá legal Vamos ver qual é a dele Ele é um cara esperto Tinha acabado de cumprir pena Pelo que eu sei Pronto pra sair Ray 514 Hora das algenas Até breve Ray Vai sonhando Onde conheceu ele? Em Carson Foi na casa do Havaiano E aí Donnie? E aí Chega aí Falou Oi Oi E aí Donnie Vai uma? Opa Tá na mão Donnie Então passou um tempo Em Wayside Um tempinho Qual é o café da manhã Lá nas cestas? Serviam panquecas Três delas É de onde? Althorn Soube que dirige bem Pode apostar Mostra aí É melhor colocar o cinto 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 Ele gostou da minha pilotagem, e daí, uma semana depois, comecei a trabalhar. Conseguimos um galpão fechado. Depressa, abaixa, vai! Onde está o que? Achei, ou? Tirando as marcadas, o resto vale a pena? Estamos contando. Tem muita grana aqui, cara. Por que não paramos por hoje? Mesmo? Três milhões de notas rastreáveis. Isso paga o seu sossego para o resto da vida? Não prefere trinta milhões limpos? Eu prefiro. Vamos parar enquanto estamos bem. Borde isso aí. Eu quero mais. Legal. Que cidade. Vamos nessa. O que houve com o dinheiro? Eu não sei. Não me disseram. Eles não falam muito. Quem tem muito a esconder, nunca tem muito a dizer. E aí, qual é que é? Eu estou preso? Posso ir? Você pode seguir com a sua vida. A gente se fala. Oi. Esteja na primeira com a central às oito em ponto. Não se atrase. O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Deb, 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 para com isso! Por favor, não faz isso. Por favor. Vai ficar tudo bem. Não se preocupem, tá? Eu já volto. Não. Vai da frente, Nick. Sai da frente. Sai daqui, seu desgraçado! Sai! Sai, seu cretino! Fica longe! Você me entendeu? Seu cafajeste! Fica longe da gente! Tudo bem. A mamãe tá bem. Fica longe. Até mais. Perfeito. Bom dia. Eu chequei as impressões digitais no sistema. Encontrei nosso presunto na loja de Dunnets. Olha só um e-mail. Tá legal. O nome é Marcus Rhodes, de Oakland. Ele era procurado por posse de arma. E com relação ao que você disse antes, ele serviu em 29 Palms, na mesma época do Merriman. Que ótimo. Passa a ficha do Merriman. Olha a sua direita. Sabe o que é isso? É o banco dos bancos. É a filial de Los Angeles do Banco Central. É o único banco que nunca foi roubado. Todas as ruas no entorno são monitoradas. Se ficar olhando pro banco durante dois minutos, um segurança vai aparecer e pedir pra você ir embora. E se virem sua cara de novo, todos os agentes secretos do país irão atrás de você. O local é a prova de roubo. Já houve 53 tentativas de arrombamento. Nenhuma conseguiu passar do saguão. É por isso que vamos assaltá-lo. Tá bom. Vamos lá. Laguna Niguel foi em 2006. Ele foi preso por isso e ficou no presídio federal de Victorville até junho de 2016. Me dá os casos não resolvidos. Assim que entra no saguão, o sistema vasculha todos os bancos de dados de segurança do país. Se você tiver multas não pagas, eles vão saber antes de chegar ao primeiro nível de segurança. Todos os funcionários têm cartões de acesso para as primeiras gaiolas entre as portas. O acesso é extremamente restrito. O cofre fica no segundo subsolo. Falando nisso... O cupincha... Livou? Eles serviram juntos? Não só isso. Eles jogaram futebol no colégio em Long Beach. Você tá de sacanagem. Não. A central de segurança é o sistema nervoso do banco. É onde os carros fortes entram pra deixar o dinheiro. O dinheiro é entregue aos funcionários do banco. A qualquer hora, há entre 500 e 800 bilhões lá dentro. Cada milímetro é monitorado por câmeras, sensores e detectores de movimento. Eles se especializaram no quê? Eu consegui isso com um RH de 29 Palms. Unidade de combate a curta distância. Os dois lutaram no Oriente Médio. Livou a especialista em explosivos e Merriman a especialista em combate. Ambos fuzileiros de operações especiais. Mas tem um problema. O número de série de cada nota tá registrado no banco de dados do banco. Se uma nota sumir, vão saber qual foi e vão marcá-la. E se essa nota reaparecer, a pessoa que utilizou, não importa onde esteja no mundo, vai ser localizada. Tá. E o Bosco, branquela? Ele é de Huntington Beach, também fuzileiro de elite. Eles treinaram juntos, ele teve uma ótima carreira, mas não serviu com os outros caras. Ele foi o testa de ferro em Victorville quando o Merriman tava preso. Foi ali que se juntaram. O Donnie foi fuzileiro durante um ano e meio e depois deu baixa. Sei lá, eu acho que foi desse jeito que eles começaram a trabalhar juntos. Afinal, você sabe, as ruas só oferecem dois caminhos, esportes e exército. Toda vez que o Banco Central recebe um depósito de um banco, a primeira coisa que faz é enviar o dinheiro pras salas de contagem. As notas são contadas por máquinas. Eles fazem duas coisas. Primeiro, checam se o valor do depósito está correto. Se estiver errado, eles creditam ou debitam a conta com o valor correto. Depois, separam as notas em bom estado das notas velhas e desgastadas. O mais importante, eles apagam o número de série das notas velhas no sistema. Após os números serem apagados, para o banco e para o resto do mundo, esse dinheiro deixa de existir. Vamos aos casos não resolvidos. Em 2004, teve o roubo a um National Bank em Hollywood. Confere. Entraram pela rede de esgotos. Foi sofisticado. Um esquema de alguém com acesso ao banco. Não foi resolvido. Em 2005, o roubo do depósito dos carros blindados. Explodiram o cofre com carga controlada. Só na sala das notas de 100, em média, cerca de 30 milhões são descartados todos os dias. Entre as 4 e 5 da tarde, o dinheiro vai para a trituradora e é destruído. 30 milhões de dólares viram pó em segundos. Os fragmentos são recolhidos pelos caminhões e levados para o aterro. Se conseguirmos pegar as notas velhas antes de serem trituradas e sairmos ilesos... Teremos 30 milhões de dólares limpinhos. Não é? Em 2006, o roubo em Laguna Niguel. A mesma coisa. Só que o Merriman foi pego por uma infração de trânsito e acabou preso até 2016. E nesse tempo em que ele ficou na prisão, quantos roubos altamente sofisticados nós tivemos? Nenhum. Segue nessa linha, hein? O balconista da loja de donuts testemunhou tudo. Deixaram ele vivo. Por quê? Porque só matam fardados, não civis desarmados, assim como foram treinados. Não são simples membros de gangue. Falou? Estes são os nossos caras. Se pegarmos estes caras, resolvemos todos os casos. Esta é a quadrilha. Você não falou como a gente vai passar pela segurança. Nós não vamos por aqui. Vamos por ali. E o tal do Fraunlein? A gente pode prender ele quando quiser. Eu pago o salário mínimo. Tudo bem. Mais três dólares por entrega. Dividimos as gorjetas. Começa quarta, onze horas. Obrigado. Olha só, eu não gosto muito da comida de lá não, mas eu aceito se você quiser pagar. Eu não vou pagar nada. O quê? Toda vez sou eu que pago. O quê? Tira o escorpião do bolso, cara. Eu esqueci minha carteira. Foi mal aí. De novo? É. Você é um mão de vaca. Eu entrei na mesa de blackjack com cinco dólares e saí com cento e sessenta. Nicholas O'Brien? Eu. Eu sugiro que aceite isso. O senhor foi intimado. Tá me zoando. Infelizmente, não. O que tá pegando, hein? Tudo bem, parceiro? É. Vai rolar um divórcio. Ele falou divórcio? Aí. Então, bem-vindo ao clube. Vai cuidar do seu trabalho, vai. É uma vista mais próxima. Teve um racionamento de energia aqui há quatro dias. É acontecido direto nos últimos meses. Beleza. Eles dizem que tem geradores de reserva, mas não tem, não. Acionam a energia. É. Usam seletivamente. A prioridade é do cofre. Tudo lá permanece intacto. Mas todos os periféricos, como as câmeras nos corredores, trituradoras, contadoras, são totalmente desligadas. Adivinhar a hora do próximo apagão é totalmente impossível. Por isso, quer simular? Dá pra fazer isso? Invadir e reduzir a energia por uns dois minutos? A princípio, sim, mas eu preciso de mais dados. Ótimo. Após entrarmos na sala de contagem, só haverá as câmeras. Elas têm suprimento próprio de energia. Não vão ser afetadas pelo racionamento. A solução é um pulso eletromagnético. Vai desligar as câmeras e detectores num raio de uns 10 metros. E como é que você ficou sabendo disso? Isso não vem ao caso agora. Apenas confie no que eu estou dizendo. E quanto aos grampos telefônicos? Só mais uns dias. Não vai ser problema. Atenção à entrada principal. E como não me parece? Todos não escutam. Entrando na boa no banco central. Saindo da toca de carregamento B. O documento? Assine-se, por favor. Deixa o crachá sempre visível. Pega o elevador, a cantina é no segundo andar. Ele está liberado para entrar. O cheiro está bom. Podem liberar a entrada dele. O cheiro? Sou eu. Como vai? Vou bem, você como está? Ele está bem. Obrigado. Ela está na seca. Cala a boca, o que é isso? Tenha um bom dia, um ótimo dia. Agora vamos ter. Tenha um ótimo dia. Almoço, sobremesa. Almoço, sobremesa. Tchau, querido. Ele está vindo aí. Meu Deus. Meu Deus. Ele chegou. Vai lá. Caramba, você está linda. Obrigada. Você está ótimo. Tudo bem? Está bonita. Obrigada. Essa é minha mãe. Esse é o Rolando. Oi, eu sou o Marlinda. Eu sou o Rolando. Muito prazer. Eu já sei para quem você puxou. Obrigada. Obrigada. Posso pegar isso? Pode, claro. Rolando, esse é o meu pai. Como vai, senhor Livô? Prazer em te conhecer. Eu vou trocar uma ideia com ele. Quero falar com você. Tá. Não se preocupa, tá? Eles só vão conversar. O negócio é o seguinte. Nos últimos dezesseis anos, a segurança e proteção da minha filha estavam exclusivamente sob minha responsabilidade. Agora, pela primeira vez na vida dela, eu vou passar essa responsabilidade pra você. Se liga. Se não, a sua mãe vai te empurrar numa cadeira de rodas pelo resto da vida, beleza? Eu preparei esse discurso porque eu queria ser o mais gentil possível. Entendeu? Entendi, senhor. Tô assim que eu raiu agora tá em mim. É? Como eu tô rindo lá mais aí. Já deu. É? Sei que... Tudo bem, tudo bem. Escuta, escuta. Ele disse que foi maravilhoso conhecer você e deseja que você tenha uma ótima noite. A gente se vê às onze e meia? É, onze e meia. É, onze e meia. É isso aí. Acho que ele entendeu o recado, irmão. Dê-me. Cerveja é isso aqui. Tô dentro. Manda quente. Quente? Tô... Esse negócio é beber água. Opa. E aí, cara? Donnie, não é? É. É. A gente se conhece da academia, não é? É, como é que tá? Legal. Como é que vai, galera? Você jogou futebol em Long Beach? Eu acho que eu te conheço. Não, eu não sou daqui, não. Tá fazendo o que aqui? Trabalha aqui perto? E eu só tô jantando, cara. É? É. A comida daqui é horrível. É. A gente só vem aqui pra ver umas bundas. Então, te vejo na academia. Tá. É isso aí. Boa noite. Número 55, né? Por isso me lembrei de você. A gente usava o mesmo número 55. Eu estudei em South Torrance. A gente jogou contra vocês algumas vezes. Vocês e aqueles samuanos gordos. É. Os caras eram grandes, né? Mais preguiçosos. Deve ser de tanto comer carne enlatada. A gente só dava surra em vocês. Era surra quando eu jogava, surra quando você jogava. Um saco de pancadas. Tô com a minha família aqui, cara. Não gostei muito da sua interrupção. Tá bom. Foi mal. Não precisa engrossar. Eu fui muito sem noção. Aí, eu fui muito sem noção. Aí, Nick. O quê? Vamos pedir a comida. Ah, olha só, cara. Você tem uma família linda. Tá tudo bem, tá? Olha, foi mal aí. Kampai. Te vejo na academia, Donny. Boa noite, moças. Você é policial? Não. Você é? Desce do carro. Vai. Cadê a escuta? Olha só. Cadê? Aqui não escuta coisa nenhuma, cara. Já disse que aqui não tem escuta nenhuma. Levanta. Como é que ele te conhece? E não vem com papinho de academia? Eu não conheço ele. Faz ele falar logo. Fala. Se não, você morre. Aí, eu não sou da polícia, tá legal? Ele me procurou. Disse que te conhece. Todos vocês. Eu não falei nada. Ele estava no meu pé, mas sumiu. Achei que tinha desistido. O quanto ele sabe? Nada. Eu não falei nada. E eu não sei nada mesmo. Eu seria a última pessoa a pôr tudo a perder. Se tivermos que desistir, eu entendo. Mas eu jamais vou contar nada. Sexta-feira. Faça com que ele saiba. É sério? Tô sabendo. É. É verdade. Que legal. Que legal. Como vai, Nick? Hum. Eu sou o Nick. Oi. Como é que vai? Tudo bem? Hum. E aí, o que é que tem pro jantar? Você tá bebendo a bebida, Nick. Relaxa. Já jantei. Aí. Me dá uma caneta. Gostosão. Nick, eu ia te ligar. Eu ia te chamar pra jantar semana que vem. Só me dá porra da caneta. Valeu, Rudy. Eu vou... Não vai, não. Como é que tá o vinho? Hein? Tá bom. Tá bom pra caramba. E aí? O que é que eu faço aqui? É só... Assinar em qualquer lugar? Tá legal. E eu imagino que você já saiba... Que se encostar nas minhas meninas, ou talvez... Falar com elas, ou... Olhar pra elas. Eu faço... Pum, pum. Não precisa disso, Nick. Mas eu acho que isso tá claro, né? Eu não preciso colocar em nenhum contrato, né? Nick. Ah, eu acho que não. Pode ir embora, Nick. Por favor. Já chega, Nick. Claro. E aí? Vamos lá. Vem cá, me dá um abraço. Pra gente poupar uma fortuna com terapia. Vem cá. Vem cá, me abraça. É isso aí. Sem ressentimentos. Você sempre consegue fazer um espetáculo com tudo. Eu faço. Legal, Nick. Eu acho que ele tá na hora de ir. Vamos lá, Nick. Vamos? Chama a polícia, gente. Olha, Nick. Me desculpa, mas... Chama a polícia. Chama a polícia. Desculpa. E você não encosta em mim. Me desculpa. Não encosta mais em mim. Colabora, Nick. Então vai, por favor. Não tem pressa. O que aconteceu com você? O que foi aquilo? Você me viu na academia? Opa, opa, tranquilo. Tá bem? Senta aí. Vou levar, Fred. Dá um tempinho pra gente, falou? Ninguém vai te matar com tanta pressão em cima, tá certo? Quando é que vai ser? Na sexta. Onde? Eu ainda não sei. Só sei que vai ser na sexta. Sexta é um bom dia. Vai garantir a minha proteção? Fromline. Vamos cuidar de você. Pode ficar relaxado. É melhor ir de culite. Falou. Vamos cuidar de você. 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 Se inscreva. 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 E aí I atingiu. Os suspeitos estão chegando ao local. Ainda não cometeram nenhum crime, mas depois que roubarem o banco. Nós vamos pegá-los. Fiquem a poste. Entendi. Em plena luz do dia. Bom levar tudo. Meu pai. Olha só esses imbecis. Todo mundo no chão! Todo mundo no chão! Deide no chão! No chão! Eu falei no chão! Vocês dois! Andem! Andem! Andem pra lá! Pra lá! Rápido! Vai! Pra lá! Agora! Agora! Vai! Ande! 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 Fica quietinho aí no chão! Vai! Fica aí! Agora! Olhem pro chão! Escutem! Quero todo mundo prestando atenção! Olhem pro chão! Porque eu só vou falar uma vez! Se todo mundo colaborar, se todo mundo seguir as instruções... A gente só quer dinheiro! A gente não quer vocês! Formem uma fila na frente no balcão! Vamos! Andem! Vamos lá! Todo mundo! E vocês aí atrás! Vem pra cá! Já! Mantenham a cabeça baixa e pico calado! Ao meu comando... Coloquem as mãos! Coloquem as mãos nos bolsos! Retirem os celulares! E levantem as mãos! Todos deem dois passos à frente! Agora! Ajoelhem-se! Tá legal! Ponham os celulares aqui! Comigo! Vamos! Coloquem na caixa! Amarrem todos! Vai! 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 Ninguém vai bancar o herói aqui hoje! Podem ficar à vontade! Nós vamos ficar um tempinho aqui dentro! Alguém precisa usar o banheiro? Pode molhar as calças! Pode molhar as calças! E aí? Você! Levanta! Para aí! Agora senta! Preciso que fique calmo! Ei! Olhe para mim! Respira fundo! Isso! Eu sei que já acionaram o alarme silencioso! Então eu quero que pegue o telefone, ligue para a central da polícia e explique o seguinte... Anota o que eu vou dizer! Tem um assalto em andamento! E nós temos reféns! Dentro de uma hora queremos 10 milhões de dólares em notas pequenas e não marcadas aqui no banco dentro de um helicóptero da polícia com um tanque cheio! Diga que pretendemos matar um refém a cada hora até que nossas exigências sejam atendidas! Nenhum policial pode se aproximar! E se um negociador tentar nos contatar, vamos matar outro refém imediatamente! Ficou claro? Anotou tudo aí? Agora pegue o telefone! Como assim? O que é isso? O que está acontecendo? Eles não agem assim! Avisa que nós estamos num local vigiando os suspeitos e que eles não devem vir aqui! Aqui é a chefatura de Los Angeles! Estamos vigiando o banco! Aguardem! Eu repito! Todas as unidades! Apenas aguardem! Já era! Tô ouvindo as sirenes! O que estão fazendo? O que vocês estão fazendo, hein? Idiotas! O que vocês estão fazendo? O que é isso? Você estava de vigilância e deixou os caras entrarem! Esse caso é nosso! Estamos monitorando esses caras há semanas! É assim que funciona! Se eles cometerem um crime, a gente prende todos! Vai! Vai pro cofre! Abre! Vem! Vem comigo! Vamos! Aí! Senta aí! Eu vou colocar no Viva Voz! Você vai atender, mas sem dizer nome nenhum, entendeu? Alô! Aqui é do Departamento de Polícia de Los Angeles. Com quem eu falo? Eu sou o gerente da agência. Senhor, preciso falar com a pessoa no... Pode falar! Certo. Muito bem. Eu vou me apresentar. Sou o Tenente Parada... Não tô nem aí pra quem você é. Vão atender as nossas exigências? Com quem eu estou falando? Responda a pergunta. Nós estamos providenciando, mas você precisa entender que... Acabou de matar um refém. Ah, mas que droga! Não! 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 Por favor! Levanta! Anda! Não! Não! Vai! Não! Vamos! Não! Ai! Ai! Merda! O comando era seu, não é? Merda! Você se acha demais, O'Brien, mas você só faz merda! Você ouviu as exigências, seu desgraçado! É? Você convocou um negociador! Fala sério! Vai se ferrar na minha mão! Eu me ferrar! É! Você tá ferrado! Você tá ferrado! Eu vou acabar com vocês! Não encostei bem desgraçado, mas é um barba! Isso aqui é o que é crime! Chefe! Seu covarde! Chega! Superbub tá irritadinho, é? Idiota! Chega! Merda! Merda! O que que você tá fazendo, Merriman? Alô! Aqui é o negociador da polícia, por favor não desligue! Meu nome é Danny, vou ser o único contato, ninguém mais vai te ligar! Você está no comando? Sou o gerente da agência, eu falo em nome da pessoa no comando! Você tem um nome gerente da agência! Escuta, eles já mataram um refém, uma mulher, eles não vão falar de novo, se ligarem antes de atenderem as exigências, vão matar outro, enviem o que eles querem! O dinheiro e o helicóptero estão a caminho, mas vão demorar um pouco, precisam me dar pelo menos 90 minutos! Isso é possível? Está bem, não liguem mais! Qual é o prefixo daqui? 562, é Long Beach. Alô? Está vendo? Estou. Como pretende sair dessa? Ainda não sei. Pegou meu número no celular dela? Não vou sair algemado. Combinado. Eu nem trouxe minhas algemas mesmo. É, dá pra ver. Era quem eu acho que era? Era, sim. Um helicóptero já está a caminho e ele vai pousar bem aqui. É, sim, sim. Olha só. Tem uma porta dupla no primeiro andar e uma comum no segundo andar. Vai abrir. Acabaram de explodir o cofre. Que porra é essa? Banco Central, recepção de contas. Oi, aqui é o Alda Alameda. Temos uma entrega do Pico Rivera pra gente. Pode ser quarta às 14 horas? Pode ser. Confirmado de 18 às 14 horas. Ótimo, obrigado. Estamos aqui, né? É, estamos sim. O que é isso? É a tubulação do esgoto. De acordo com esta planta, está tudo cimentado. A Ink peta ao helicóptero. Aguardando autorização. Relaxa, eles não têm como fugir. Autorização, cacete. Temos que agir. O'Brien! Ele não tomou o remédio? Manda aquele idiota voltar pra cá agora! Cala a boca. Vai pro inferno. Vamos ficar espertos. O Nick está indo pra entrada. Vamos apoiá-lo. Vamos lá. Que merda. Ele vai mesmo? Tá todo mundo bem? Tá assim. Tudo bem. Obrigada, senhor. Por favor, deixe que eu vejo a minha família, gente. Vamo lá. Nick! Chefatura de Polícia! Nick! Tudo limpo! Limpo! O que é isso? Nick, onde você está? Oi, aqui é o Hall do Alameda de novo. Eu me esqueci de agendar uma entrega do Pico Rivera. Que horário você tem livre hoje? Quero o bird aqui, Silverback. Confirmado? Sim. Marcado para as 12h45. Daqui a dois minutos. Pico Rivera. Horsepower, tudo certo. Estou pronto. Vocês mudaram a rota? Pois é. Mudaram as rotas esta semana. Tudo bem. Deixa eu ver as identificações? Sim, claro. Está aqui. Tudo certo. Podem ir. Obrigado. Abra o portão. Tenha um bom dia. A Lameda está descendo. A Lameda está descendo. Gente, o que você responde? Por favor? Não, é isso aí. E a Pico Rivera. Conversa assim. O dinheiro foi. Puto do dinheiro? O dinheiro foi. O dinheiro foi. Pico Rivera. O dinheiro foi. A Lameda está morta. O dinheiro foi. Pico Rivera. O dinheiro. Pico Rivera. Acena aqui Pode deixar Você é novo, Mark? Sim, senhor Vocês se atrasaram um pouco Ah, é? A gente pegou um engarrafamento, então... Não sei onde trabalharam antes, mas nós trabalhamos de forma meticulosa Se forem se atrasar, mande a base avisar Ah, pode deixar, a culpa foi minha Apenas, mande avisarem Venham comigo Luigi, o pessoal da Alameda chegou, libera a entrada Entendido Equipe nova Eu vou lá fora um segundo Tá tudo beleza, hein? Tranquilo Que bom Como vai? Bem, e você? Também, obrigado Assina aqui, por favor Todas de 100? Ah, o primeiro lote sim, mas o segundo é misturado Tá meio em cima da hora, hein? Tá, faça o que puderem Esperem aqui, bebam alguma coisa Eu vou ver o que eu faço Valeu Era missão pra profissional Tem razão Mandei mal nessa A ocorrência é toda sua Silverback e a Horst Power Tô dentro Greenpeace aqui é Silverback O Horst Power tá dentro Entendido, Silverback Acabou a luz Muito bem, vamos nessa A energia foi racionada de novo A gente tem que fechar Retira o pessoal da contagem Redução de energia Temos que fechar por um intervalo de 10 minutos Anda logo Tá, 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 tá Trave as portas da sala de energia Entendido Estão retirando os funcionários Fecha logo Ok Se prepara pra ir Ativando o pulso eletromagnético Tudo limpo aqui Pode ir Barra limpa Vai Ah, droga Deixa eu ver Cadê a imagem da sala de 100? Ah, nada ainda 555-043 Isso tá demorando muito Restaurante? Aqui é a Sharon, do banco Fizemos um pedido há mais de uma hora e meia Não temos muito tempo pra almoçar Tá a caminho Já deve estar chegando Elas ligaram pro restaurante Anda logo E os sensores de movimento? Bem, não tão funcionando É melhor sobrecarregar Ativa aí Tá bem Feito É melhor verificar, hein? Droga, o segurança tá vindo Abaixa, abaixa Temos que checar a sala de 100 O sensor disparou Interfira, interfira Rápido Oi, Luigi Droga, cara Luigi, libera o botão, meu irmão É, Russell Ô, trapalhão Precisa soltar o botão depois de falar O que tá acontecendo hoje? O Luigi não larga o botão de falar E o rádio dele tá aberto Ele tá na cantina Vai lá falar com ele Tá bem, eu tô indo lá Tudo lido O Upo, queremos ver Certo, acho que Caçiam Ainda 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 Seu rádio está aberto, tem que soltar o botão, está dando interferência. Não sou eu, não. A gente tem que checar a sala de cem. Vai, chama o Júnior, vem. Você tem cerca de dois minutos, anda logo. Voltaram, dá o fora. Vá, chama o Júnior. Vá, chama o Júnior. E aí, viu alguma coisa? Tá, tudo bem aqui. Não tem nada além de pó. O que eu tenho que procurar? Tudo bem, eu vou aumentar a energia. Veja se tá tudo certo, tá? Tá, entendido. Cadê você? O hospital é nos dutos de ventilação. Greenpeace terminou. Sai. Aí, já normalizou. Já podem voltar às salas de contagem. Contatem a central. Avisem que estamos vigiando entre as ruas 8 e a grande avenida. Peçam um código 5. Não queremos que viaturas espantem esses caras. Entendido. Pedindo código 5. Tô louco, essa caixa tava cheia antes. Verifique a contagem. Verifique a contagem. 712.200? 712.200. Russell. A conta tá certa. Entendido. Registra a saída da Alameda. Vamos liberar a Alameda. A contagem tá certa. Mas as tuas caixas tavam pela metade. Como é? Suas caixas tavam pela metade. Hum. Recebemos assim. Da próxima vez, coloca tudo dentro de um saco. Facilita o serviço. Usa a inteligência, não a força. Você tem toda razão, valeu pela dica. Você tem toda razão. Valeu pela dica. Você tem toda razão. Valeu pela dica. A CIDADE NO BRASIL 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 ESPERAMENTO ESTOU Steuer A CIDADE NO BRASIL Entra! Acerto! Filha da puta! Beleza! Muito bem! Vamos fazer isso o mais rápido possível, hein? Seu merdinha! Onde é que ele está? Onde é que ele está, seu babaca? Anda! Fala! Me dá o celular! Me fala onde é que ele está! No Ferro Velho, Horizonte Pacífico. Em Southgate. É o ponto de encontro. Aqui é Silverback, fala. Pegaram o Horsepower. Repete, eu não ouvi direito. Pegaram o Horsepower. Ele já era. Estou limpo. Para onde posso fugir? Vamos lá, galera. Já pegaram tudo? Já. Não deixem nada. Tá bom. Ferro Velho, Horizonte Pacífico. Southgate, Corredor Norte Sul. Positivo. A caminho. E os outros dois? Eles dançaram. Suspeitos avistados. Numa Suburban preta, quatro portas. indo na direção sul pela Alameda. Se aproximando da Avenida Slossos. Você vai ser obrigado a ir pela Santa Fé. Se aproximando da Avenida Slossos. Tem trânsito aí na frente. O que houve? O corredor engarracou. Acabamos de entrar no Corredor Sentido Sul. Ah, droga. Os suspeitos estão bem à nossa frente. Merda. A pista da direita está fechada. Repetindo, pista da direita fechada. O que é? Viram aquilo? Uns 20 carros atrás. O que é aquilo? Será... A gente está num engarrafamento. A gente tem que agir. Merda! É. São eles. Me dá o colete. É. É. Vamos lá. Eles estão encurralados. Temos que agir logo antes que abra. Algema ele. Atenção, os suspeitos estão usando coletes. Portanto, os tiros devem ser apenas nos membros e na cabeça. Entendido. À direita. Está tudo parado. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abaixado. 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 Cheio em fatura de polícia, abaixa aí. Abaixa, abaixa. Cheio em fatura de polícia, fique abaixado. Abaixa, abaixa, se esconde atrás do carro. Se abaixa atrás do volante. Polícia, vossa, entra no carro. Ah, merda. Curado! Estou indo. Estou indo. Ganso, manco. Vocês vão por fora e pegam ele, falou? Alcanize ele. Pronto. Bora. Bora. Nhança! Vai. É. Mãe! 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 O que é isso? Tô indo! Vai, vai, esquerda! Tony, você tá bem? Tô, vai! Vai! Merda! Vai! Cobertura! Podem ir! Merda! Merda! Ali! Atrás do mundo! Num prédio de tijolo! Venha! Por favor! Tô! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ali, cadê o Donnie? Pediu as contas. E você não viu mais ela? Eu disse que foi embora. Faz 2 dias. Quer uma cerveja? Oh, se quero. Uma mais cinquenta. Dá uma gelada pra ele. Obrigado. Com boca fechada, não entra mosquito. Você viu como era gostosa? Aquela garota nova? Tá falando daquela que trabalha no fim do corredor? É, é essa mesmo. E aí, rapaziada? E aí? Tudo bem? Bom te ver, irmão. Como você tá? E aí? Beleza? Como é que tá? Senta aí. Só mulher sabe que você tá aqui. Ah, dá um tempo, ué. Será que ela sabe mesmo? Não, não. Ela sabe que eu tô aqui. Ela só não sabe o que eu tô dizendo a você, né? É legal encontrar você. É, porque no trabalho já deu, né? Não, mas beleza. Como se encontra, né? Beleza, é bom a gente conversar um pouquinho pra fazer o trabalho, né? Vem cá, como é que você conseguiu aquele emprego? Nem sabe contar. Tenho o controle total do meio ambiente. Ninguém nem imagina. Ninguém nem imagina. O que é que você tá fazendo? Não, mas... O que é isso? É, o que é isso? Tudo bem? Paga uma pra gente. Você tá na cerveja? Maravilha. Ô, parceiro, uma rodada pros amigos ali. E pra você? Ah, tô de boa. Quer saber? Me surpreenda. Deixa comigo. Saúde. Saúde. E aí, por que me procurou? Você é fera. É o único que pode dar conta dessa parada. Se liga. Se rolar, eu fico no comando. Equipe minha, trabalho meu, não seu. Entendeu? Completamente. É assim que tem que ser. É isso aí. Esse é o meu bebê. O meu plano. Como conseguiu tudo isso? Arranjou tudo no bar? Foi juntando com o tempo. É um trabalho pro super-homem. Saúde. Você não trabalha aí em frente? Aham. Câmbio de diamantes? É isso aí. A cerveja é na faixa. Versão Brasileira Unicamp A cerveja é na faixa. A cerveja é na faixa. A cerveja é na faixa. Música Música Cozinho de ladrões Música 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 Música